Eu observei que Saúl parou de perseguir Davi, pergunta porquê? Primeiro, o exército de Israel não tinha força bélica para enfrentar o exército filisteu e ele não ia até lá atrás de Davi por causa de um homem, colocar em xeque todo o seu exército, todo o seu povo por causa de um ciúme, por causa de uma inveja e o segundo ponto que fez Saúl parar de perseguir Davi é porque ele pensou assim, lá no meio dos filisteus, ele está longe do lugar da promessa, eu quero te dizer uma coisa, tem gente que só vai ficar feliz quando vê você longe do lugar da promessa, quando vê você longe do lugar do teu propósito, tem gente que só para de perseguir, quando vê que você desanimou na jornada, quando vê que a promessa está longe de acontecer, mas presta atenção no que Deus está falando comigo e com você, escolha as pessoas do teu lado, escolha pessoas que vão te ver e se alegrar quando você chegar perto da promessa, quando você estiver perto de viver o que Deus tem para você, porque me desculpa te dizer, nem todos que estão com você estão do teu lado, tem gente que ama você quando você está na prova, Deus começou a te abençoar, Deus começou a te prosperar, mas não se preocupa não, quando você crescer, quando as promessas começarem a acontecer, não é você que vai precisar se retirar, as pessoas vão se incomodar com o teu crescimento e vão te tirar de lá, quem pegou? elas não vão suportar, elas não vão aguentar, Deus usou Saúl, mas a unção tinha saído, ele tinha a posição, mas a presença tinha saído, sabe que Deus está falando aqui comigo e com você, isso é uma característica de alguém que tem posição, que tem cargo, que tem título, mas a presença de Deus já foi há muito tempo, não adianta ter cara de ungido, não adianta falar com o linguajar evangélico, e se você não celebra a pessoa que está do teu lado, se você não edifica, se você não soma, se você não ajuda, porque quem carrega o Espírito, soma, acrescenta, levanta, celebra, honra, se alegra, mas Saúl perdeu uma oportunidade, porque se não for você, que Deus vai usar para levantar alguém, não se preocupa não, Deus levanta outro em outro lugar, para te colocar no lugar da tua promessa, Deus não depende de pessoas, Deus não depende de situações estratégicas, para te colocar no lugar que Ele te prometeu, Saúl que perdeu a oportunidade de ser bênção na vida de Davi, quem perdeu não foi Davi, Davi até perdeu muito, sentiu muito, mas Saúl perdeu, que você não perca a oportunidade, de levantar outra mulher, você não está dizendo, eu sou diferenciada, não se ofenda, não se ofenda quando Deus levantar outra mulher, não se ofenda quando Deus começar a usar outra pessoa, o reino não é teu, o reino é de Deus, e na presença de Deus não tem fila, não tem assim, ai, eu estou esperando a minha vez de cantar, estou esperando a minha vez de pregar, minha irmã prega no trabalho, prega no trem, prega na internet, prega onde você estiver, você não precisa de microfone, para cumprir o chamado de Deus, você não precisa de púlpito, para cumprir o chamado que Deus te deu, começa a florescer, aonde Deus te plantou, é uma célula, é um café, eu vou, é lavão no banheiro, eu vou, é varrendo o chão, eu vou, enquanto eu varro, eu louvo, eu adoro, eu não adoro para que me vejam, eu adoro para que Ele me veja, para que Ele receba, parou de perseguir Davi, Davi está lá, escondido em Ziclague, e a Bíblia conta, que o rei Filisteu, foi chamado para uma guerra, começou a fazer uma guerra contra o povo de Israel, e Davi pegou os seus 600 homens, pegou os homens que estavam com ele, e levou até lá, e falou, eu vou para a guerra com você, sendo que a guerra era sabe contra quem? o povo de Davi, o povo de Israel, e o rei Aquis queria Davi, queria a sua tropa, porque ele era conhecido por vencer batalhas, mas os outros reis começaram a dizer, não, como que Davi vai lutar contra o próprio povo dele? é mais fácil ele no meio da guerra, desertar e matar a gente, é mais fácil ele no meio da guerra dizer, que vai contra nós, não, ele não vai conosco, e aí o rei Aquis chamou Davi, liberou Davi, Davi disse, por que isso? ele não gostou, ele foi rejeitado, e eu quero dizer uma coisa para você, existem rejeições, que é proteção de Deus na tua vida, às vezes a gente fala assim, ah, mas me rejeitou, é Deus te dando livramento, é Deus te protegendo, sabe por quê? se essa pessoa não te rejeitasse, ela ia te provocar muito mais mal do que bem, ela ia gerar muito mais prejuízo do que benefício, ela ia gerar muito mais saques de você, do que pensam sobre a tua vida, e existem rejeições, portas que Deus fecha, que é o maior livramento de Deus para você, talvez você chegou aqui e disse, ah Deus, a porta se fechou, ah Deus, está tudo difícil, eu não sei você, mas eu achava que o ano de 2023, ia começar atinindo, começaram umas guerras, umas lutas que eu nunca tinha enfrentado, falei, peraí que eu vou subir um monte, peraí que eu vou começar a orar, peraí, que o demônio vai bater em retirada, peraí, porque eu tenho uma promessa, peraí, eu sei como que iria, com as armas certas, e a arma é a palavra, é a oração, é o jejum, e sabe o que eu quero te dizer? é que aquilo que não te aconteceu, foi a melhor coisa que te aconteceu, as portas que Deus fechou, foi livramento de Deus, para a tua história, para o destino que Ele tem para você, Ele está te empurrando, para o lugar que Ele tem de propósito na sua vida, e sabe por que Deus às vezes fecha a porta? porque nunca ninguém vai poder dizer, fui eu que fiz, fui eu que abri porta, fui eu que ajudei, quando você chegar lá, você vai dizer, a mão do Senhor me colocou aqui, a mão do Senhor me colocou aqui, Davi voltou, porque a rejeição, muitas vezes vai te dar livramento, porque se Ele tivesse ido para aquela guerra, primeiro Ele poderia matar Saúl, que nessa guerra Saúl morreu, Deus não queria que Ele sujasse suas mãos, segundo, sua família estava sendo levada, e Ele não sabia, e se Ele chegasse depois, talvez Ele não chegaria a tempo, Deus parece que está atrasando, mas Ele está te colocando na estação certa, no tempo certo, para cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida, e eles voltaram, quando chegaram em Ziklag, possivelmente quando os homens voltavam das batalhas, as mulheres estavam dançando, os filhos correndo, a comida cheirando, mas dessa vez foi diferente, eles chegaram e começaram a sentir um cheiro de fumaça, e quando chegaram ali, eles viram tudo queimado, tudo destruído, eu não sei você, mas eu já vivi momentos na minha vida, que eu olhei para um lado e para o outro, e eu vi o inimigo querendo destruir a minha história, destruir o meu chamado, destruir o meu ministério, e até levantaram a boca para dizer, você não canta mais, você não prega mais, você não vai ter mais oportunidade, mas o céu olhou para mim e disse, ah, o inferno não sabe de nada, é agora que eu vou começar, aquilo que eu vou fazer na tua vida, eu só estou começando, aquilo que eu tenho de promessa para você, tem desastres, situações, que você não tem como controlar, pode parecer que Deus perdeu o controle, mas Ele continua, sentado sobre o trono, governando a tua vida, Ele tem o sim e o não, Ele é o alfa e o ômega, Ele é aquele que tem a tua vida, assinada, o teu nome assinado, na palma de suas mãos, e Davi voltou, suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos tinham sido levados, tudo tinha sido levado, e a Bíblia diz, que os valentes, os homens fortes de batalha, aqueles que destruíam, que venciam batalhas, começaram a chorar, como criança, a Bíblia diz, que eles alçaram a voz, e começaram a chorar, 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 até não ter mais lágrima, e eles ficaram desesperados, porque existem circunstâncias, que a gente aprendeu aqui, sobre identidade, a gente aprendeu aqui, sobre saber quem a gente é, mas existem circunstâncias, que são tão dolorosas, que o inimigo vai colocar dúvida, de que você é um filho amado de Deus, o inimigo vai colocar uma dúvida, de que Deus, ele tem um propósito na sua vida, mas nunca se esqueça, que ele enfrentou a maior das tempestades, a tempestade do pecado, da morte, na cruz do Calvário, para resgatar a tua vida com poder, e a obra que ele começou, ele é fiel para completar, ele é fiel, ele não muda, mesmo que o cenário, seja de chorar, mesmo que o filho, esteja internado, mesmo que o casamento, você está a caminho, de um divórcio, mesmo que o seu filho, esteja desviado, mesmo que você esteja aqui, mas você está olhando o cenário, e está tudo difícil, não se esqueça, de quem é o teu Deus, porque quando eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou, quando eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou, e eles se esqueceram, de quem eles eram, eles esqueceram das batalhas, que eles já tinham vencido, eles se esqueceram, da identidade deles, e a Bíblia diz, que eles começaram a chorar, e Davi também, tinha perdido as suas duas mulheres, e também se angustiou, muito, sendo que a Bíblia diz, que os seus valentes, aquele que estava do lado dele, começaram a dizer, vamos apedrejar Davi, vamos atirar pedra sobre Davi, vamos matar Davi, eu não sei se você entendeu, era gente que estava do lado dele, era gente que caminhava com ele, porque o ser humano, ele faz uma coisa, ele geralmente guerreia, com pessoas, que vão ser bênção, na sua vida, o inimigo, ele sempre vai querer, te colocar contra, que vão ser, resposta de Deus, na sua vida, não guerreie, com pessoas, que vão ser, livramento, resposta, bênção, promessa, de Deus, na tua vida, quem está entendendo? Amém.